E aí eu falo que sei Ai mano eu atirei primeiro a granada A questão mano nem de segurar dedo mano, é segurar assim mesmo, tem que regular essas questões Mas esse Gabriel de granada mano, muito nerdzinho V7, tô jogando muito, caralho V7 Analisa o bitinho mano, a qualquer custo Caralho Ui, saquenme clip de eso gato Caralho Caralho Caralho